E quando o garoto Felipe Melo faz 1x0, aí... Mas bastam dois minutos do segundo tempo para a esperança começar a cair. Calcanhar de Pérez, cruzamento de Ponce, Norambuena tenta e Ramírez atropela pra dentro, 1x1. Pérez recebe, vai avançando, avançando, cruza e Norambuena faz 2x1. Então, fácil, fácil, os 16 mil torcedores compreensivos deixam o Maracanã. Logo depois, Ponce toca por cima da defesa e Mirosevic toca por baixo das pernas de Júlio César. 3x1. Já nos acréscimos, o goleiro do Flamengo sai jogando. A galera gosta, mas ele perde a bola e se Mirosevic tem um pouco mais de jeito, na sequência, uma última chance para Tuta. E aí está, Universidade Católica do Chile 3x1. O Flamengo ainda não entrou em 2002.